Antes de iniciarmos a meditação é necessário também compreender sobre a programação mental, de como somos o tempo todo bombardeados com informações que sutilmente penetram nosso subconsciente, através da mídia, músicas, notícias sensacionalistas e muitas vezes falsas informações. Na maioria das vezes somos inconscientemente programados para seguir um plano projetado para você. Assim, devemos recorrer ao conceito de equilíbrio e defini-lo intencionalmente como caminho que você escolhe conscientemente a seguir. Quando meditamos, permitimos nosso cérebro consciente se atentar às mensagens programadas que nos foram enviadas ao nosso subconsciente, que geralmente nos atordoam e paralisam, então, a meditação nos força a parar e filtrar tais informações antes que elas atinjam a nossa mente consciente. Sabemos que sentar e pensar nos nossos problemas é extremamente doloroso, principalmente quando estes são traumas que de uma maneira ou de outra se misturam com problemas diários e se tornam verdadeiros monstros na nossa imaginação. Na busca por soluções para estas dores e confusão mental, buscamos com a meditação remediar e nos equilibrar através do apaziguamento destes dois tipos de raciocínios, o do cérebro subconsciente do cérebro consciente. Muitas pessoas se referem ao desígnio de Deus, que aprenderam com sua comunidade religiosa. Mas se você analisar a parábola, perceberá que o plano de Deus é essencialmente o seu próprio plano, aquele que você precisa aderir para seu próprio benefício. Ninguém mais pode criar um plano que funcione para você. Em essência, ninguém mais, realmente tem seus melhores interesses em mente, se não você mesmo. Com a meditação, você está basicamente fazendo exatamente isso, programando-se para seguir o plano que você definiu para si mesmo. Sabemos que nosso corpo emana energia, e isto é cientificamente provado. Assim, após muito estudo encontramos na meditação Merkaba uma ótima opção, pois ela nos faz refletir na trindade de energias sagradas, o qual é representado na maioria das religiões. No cristianismo temos, pai, filho e espírito santo, no budismo Buda, Dharma e Sanga, no hinduísmo Brahma, Shiva e Vishnu, como também os da Grécia de Zeus, Hera e Poseidon. Já no Egito, o Osíris, Isis e Horus. Conclui-se que todas estas trindades fazem parte do princípio da geometria sagrada. A pirâmide contém a espiral, a proporção média áurea, o triângulo e o quadrado. A pirâmide contém o número da divindade, 3, dos três lados de cada triângulo, mais o número da humanidade, e o 4, a base da pirâmide, dos quatro lados, ele representa as relações entre a fonte e a humanidade. A pirâmide de Gizé no Egito foi construída para criar a energia que facilitou a conexão com os reinos espirituais. O topo ou o ápice da pirâmide representa o ponto mais alto de realização espiritual, o corpo da estrutura e a jornada ou ascensão à iluminação, espiralando para cima. As pirâmides foram usadas para iniciações e no transporte para outros reinos. Elas foram usadas pelos iniciados para passar por uma espécie de morte e se tornarem transformados ou renascidos. O Merkaba é como duas pirâmides interligadas. A meditação Merkaba é uma prática que envolve o foco no campo de energia ao redor do corpo humano. A palavra Merkaba vem do egípcio antigo e significa carruagem ou luz, espírito, corpo. A técnica de meditação é projetada para ativar e equilibrar o Merkaba, que se acredita ser um veículo para a transcendência e ascensão espiritual. Assim, você em estado de equilíbrio, tomará decisões mais assertivas e não reações imediatas vindo do seu subconsciente. Durante a meditação Merkaba, os praticantes visualizam uma forma geométrica que consiste em dois tetraedros interligados, um apontando para cima e o outro apontando para baixo. A meditação envolve técnicas de respiração, visualização e afirmações para ativar o campo de energia e alcançar um estado de relaxamento profundo e equilíbrio, fazendo com que seu consciente e subconsciente entrem em maior ressonância na busca e encontro com seu real propósito. Tendo em mente a natureza dessas informações e sua ligação com o nosso campo energético, Drunvalo Melchizedek, um estudioso de todas estas manifestações, desenvolveu a meditação a Merkaba, baseada neste princípio universal das energias que nos interligam através do tetraedro com o universo. Com os olhos bem fechados posicionados para cima, nos imaginamos dentro de um tetraedro em posição de ouro e quando sentimos prontos e relaxados, iniciamos a respiração 1, que começa com a união do polegar ao primeiro dedo, o indicador. Inspirando no tetraedro sol, que envolve a cabeça, imagine o repleto de luz branca. Depois expira sempre no tetraedro terra, abaixo dos joelhos. Assim se segue para a respiração 2, com o polegar tocando o segundo dedo e e se repete até chegar ao dedo mendinho. Continua-se o processo até a respiração 15, onde você já estará em um estado de relaxamento profundo e envolto em luz crística. Assim começa a prática desse tipo de meditação que nos equilibra e notaremos mudanças nos ciclos de vibração mais equilibrados. O próximo vídeo te dará maior visão da meditação. Boa sorte e obrigado! Boa sorte e obrigado!